O Hospital Nossa Senhora de Luz, que já existe há muitos anos, há 40 anos mais ou menos, tem planos de saúde, isso há 15 anos. Então, se você está pensando, se você está na dúvida, não sabe em que plano, dê uma ligadinha para o pessoal, entre em contato, porque eles têm plano de saúde, inclusive fizeram uma parceria com o pessoal da Dental Sharing, então eles estão oferecendo para você um plano de saúde com assistência 24 horas de parte odontológica para casos de emergência, o que é importante, às vezes dá uma dor de dente e não tem nada pior que dor de dente, não é verdade? Então, a gente pode unir o útil ao agradável. Então, eles têm planos individuais, empresariais, inclusive tem vários serviços, como ressonância magnética, medicina nuclear, tomografia computadorizada. É, uma série, UTI adulto, neonatal, infantil, UTI coronariana, um centro diagnóstico completíssimo e um hospital dos mais equipados do Brasil. Isso é importante, né? Muito importante. Precisa ter realmente. O plano de saúde, a partir de R$ 29,57, você já pode ter um plano de saúde do NSL. Nas seis primeiras mensalidades, eles vão te dar um desconto de 20%, então você vai pagar nas seis primeiras mensalidades R$ 23,95, né? Muito, muito barato. Tem outros planos, se você quiser, é uma questão de entrar em contato, eles mandam um representante até você. Agora, no caso da Dental Sharing, vocês também têm um planinho especial? Promoção, sua abertura essa semana, plano Master 1, com consultas, limpeza, aplicação tópica de flúor, restaurações, extrações simples, urgências de 24 horas, por apenas R$ 25,00 mensais e muitos outros planos da sua escolha. Então, vale a pena, não vale? Deixar a saúde em cima, ter um plano para a gente estar sempre muito bem cercado, inclusive um plano odontológico também. Vale a pena você entrar em contato de segunda a segunda, todos os dias, direto e reto, das 8 da manhã até as 8 da noite. Você pode entrar em contato, sábado, domingo, feriado, sem problema nenhum. O endereço é Ruperova, às 89, fica no Chabaquara. O telefone para você ligar, pedir um representante, qual é? Nossa Senhora de Lula de Saúde.